Bom, primeiro a minha relação com o Rafael, né, porque ele trabalhando na imprensa, eu como ex-atleta, hoje treinador de futebol, né, fiz questão de vir aqui, né, dar um abraço dele, né, já comecei a ler um pouco do livro ali na fila, e é emocionante você voltar na memória, né, por aquilo que aconteceu, e ao mesmo tempo uma felicidade muito grande de ver o Rafael bem, né, por saúde, e trazendo, né, esse depoimento tão sincero, tão bacana, né, pra gente, isso é muito legal. E pra alguém que jogou lá em Santa Catarina, como é que é, assim, pra você, assim, essa repercussão, você chegou a jogar com alguns jogadores também, né, que estavam no... Eu joguei com alguns, né, trabalhei com vários que estavam dentro do avião da Copa, né, e eu joguei, tive a oportunidade de jogar no Júnior Liga, encontrei, joguei algumas vezes contra a Santa Catarina, e o Rafael fazendo os jogos.